A gente vai fazer a exibição do documentário Cartas para um ladrão de livros raros Que é um desdobramento da sessão de 11 às 4 horas no Arquivo Nacional Que a gente tocou na questão do tráfico ilícito de obras de arte Antes da gente começar, eu só queria fazer uma observação Esse documentário, como vocês vão ver, ele teve um longo processo de elaboração Eu fui contactada pelos diretores em 2016 Para fazer um depoimento Havia um grande debate na área dos historiadores, arquivistas, museólogos De que era um projeto que tinha tido captação da lei com a Neia E que nós não deveríamos nos aventurar nessa história E eu achei que não, eu achei que se a gente não participasse Nós teríamos um documentário só para a fala do ladrão E eu acho que isso não era bom, não era correto Então, no documentário vocês vão ver uma fala minha E uma fala do delegado Alexandre Saraiva É um delegado da Polícia Federal Atualmente ele é o superintendente da Polícia Federal na Amazônia E se a gente tem minimamente o caso esclarecido A gente deve ao delegado Alexandre Saraiva Que fez um trabalho excelente enquanto esteve E a cliente da DELMAF Que é a delegacia que toma conta dessas questões na Polícia Federal Então, eu espero que vocês tenham a boa sessão E depois a gente, a Solange, que trabalha há muito tempo com essas questões No MAST, agora no CONARC E também tem um canal no Youtube Fazendo uma série de entrevistas sobre segurança nos acervos Enfim, a gente vai fazer um debate Um pouco tentando elucidar as questões Que talvez não fiquem muito claras no documentário Então, eu espero que vocês gostem E depois a gente possa conversar um pouco sobre isso Tá bom? Obrigada